Oi pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês mais algumas ideias de máscaras de super-heróis que eu fiz usando EVA e eu vou deixar disponível o molde de todas as máscaras lá no meu blog e eu também vou deixar aqui no card um outro vídeo que eu fiz mostrando outras máscaras de super-heróis. É um vídeo até famoso aqui do canal, eu fiz essas máscaras para o meu sobrinho, era aniversário dele, então tem vários outros tipos de super-herói ali e eu também fiz nesse outro vídeo algumas opções para meninas. Então se você quiser ver depois desse vídeo é só clicar aqui no card e você pode fazer essas máscaras de super-heróis como lembrancinhas para festas ou você pode fazer junto com as crianças para elas aproveitarem e brincarem bastante com as suas máscaras. Então vamos lá, vamos ver como é que se faz? Para fazer a máscara eu usei moldes e eu irei deixar disponível todos os moldes lá no meu blog para você baixar e fazer suas máscaras também. Para fazer a máscara do flash eu usei EVA vermelho, contornei ao redor do molde, em cima do EVA e depois cortei. Eu também recortei os detalhes no EVA branco e amarelo e depois colei na máscara do flash. Fiz dois cortes pequenos em cada lado da máscara para colocar o elástico. Como o elástico que eu usei é um pouco mais grosso, eu resolvi fazer uma pequena costura na ponta para prender melhor o elástico. Mas você pode usar aqueles elásticos mais fininhos e dar alguns nós. Cortei estes outros detalhes no EVA amarelo e colei na lateral da máscara. E está pronta a primeira máscara de super-herói. É muito fácil de fazer e é uma ótima ideia para lembrancinhas de festas. Agora vamos para o próximo modelo de máscara. Este molde será a base da máscara do Wolverine e deve ser passado para o EVA amarelo. Essa outra parte do molde deve ser passada para um EVA preto. Depois é só cortar e será preciso duas partes iguais deste mesmo molde. Antes de colar, eu fiz as aberturas de cada lado da máscara e depois coloquei o elástico. Em cada máscara eu usei elástico com tamanho aproximado de 35 cm. Colei os detalhes pretos de EVA com cola quente. E está pronta a segunda máscara de super-herói. E a última máscara que vou mostrar é a do Homem-Aranha. Cortei o molde no EVA vermelho e depois desenhei as linhas da teia de aranha na máscara. É só seguir conforme o desenho que está no molde. Essa é a máscara que mais me pediram aqui no canal para mostrar como se faz. E eu a fiz de um jeito bem prático. Depois eu passei canetinha preta por cima. Você pode usar uma canetinha permanente que fixa melhor. Depois passei o molde do detalhe do olho para um EVA preto e colei na máscara. E a máscara do Homem-Aranha já está pronta. Agora é só cortar as laterais e colocar o elástico. Como este EVA vermelho que usei era mais fininho, eu cortei dois pedacinhos do mesmo EVA para colocar por trás da máscara. E dessa forma prender melhor o elástico. E assim não ter o problema do EVA rasgar quando colocar a máscara no rosto. E assim ficou a máscara do Homem-Aranha feita com EVA. Espero que vocês tenham gostado dessas outras ideias de máscaras de super-heróis. São bem práticas de fazer, não gastam muito. Só vai usar EVA, um elástico e alguns outros materiais. Então ela não gasta muito. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessas ideias. Não esqueça de ver o outro vídeo que eu fiz de máscaras de super-heróis. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Curte bastante o vídeo para ajudar meu canal. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva nas minhas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau!